Essa imprensa que tem um bando de cretinos, rapaz, não era o Bolsonaro que falava mal da imprensa, que era um absurdo? Rapaz, o Lulu falou que a imprensa tá cheia de cretino aí, ó, vamos ver o que aconteceu. Mas antes, né, você sabe que bolsonarista é tudo mentiroso, né? Eles mentem, esse moço aqui tá falando isso aqui, ó, se liga, ó. Pessoal, vocês sabem que essa turma bolsonarista mentem a fake news o tempo inteiro. A última que eles estão lançando é que nós, o PT e o governo, a gente quer taxar aquelas compras pela internet até 50 dólares. Compras pro Alibaba, o Chen, o Shopee, é mentira. Nós, do PT, não queremos taxar, somos contra um projeto que tem aqui que coloca essa taxação. O Lula é contra. Tá aí, tá, gente, pra vocês saberem, o Lula sancionou a taxa das brusinha, tá? Então, já está assinado a partir de agosto. Quer comprar suas paradas em qualquer aplicativo chinês? A partir de agosto vai tomar-lhe mais 20% de taxa, que no final de tudo sai 44%. Então, compre até agosto. Como o moço disse, você sabe, a esquerda nunca mente. Quem mente é a direita. Não sei se você viu, mas se você não viu, eu vou te contar. O Lula disse que o Milley deve desculpas a ele. E o entrevistador perguntou ao Milley, você vai pedir desculpas ao Lula? E o Milley falou. Vamos ver o que o Milley falou aqui, ó. Esta semana Lula disse que você deveria pedir desculpas. O que você acha de Lula? O que você acha do que ele disse? A verdade é que uma discussão tão pequena, parece uma discussão de criaturas de pré-adolescente. Parece que o caso de Lula se atingindo na nossa campanha eleitoral. Con o qual não vai pedir desculpas ao Lula. Eita, rapaz, vou pedir desculpas por quê? Eu chamei ele de corrupto. Ele não foi preso porque ele é corrupto? Ele que tá falando aí, hein? E acaso não foi preso por corrupto? E que eu lhe disse? Comunista? E acaso não é comunista? É, ele falou que fica feliz quando chama ele de comunista. Esse Milley, ele fala umas coisas que fazem sentido, né? Digo, desde quando tem que pedir perdão por dizer a verdade? Ou estamos tão enfermos de correção política que a esquerda não se lhe pode dizer nada, aun quando seja verdade? É isso aí. Então o Milley não deve desculpas nenhuma ao descondenado, já que ele não falou nenhuma mentira e nenhum absurdo. Ele só não gostou de falar essas coisas aí pra ele ter que ouvir. Mas vamos ao que interessa, que é ver cretinos se manifestando sobre o comentário de Lulu. Vamos ver o que os cretinos acharam. Será que partiram pra cima do Lulu? Tiveram coragem de bater de frente com o chefe? Vamos ver. Primeiro vamos ver aqui o que o Lulu falou. Fala aí, Lulu. Quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes da entrevista. 15 minutos antes? Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem pra fora aquilo que querem e se medir a responsabilidade do que vai acontecer, é muito ruim. Eu queria dar de dizer pra você, pode ter certeza, quem tiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. O povo aplaudindo, não sabe nem o que ele tá falando. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresas que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com o Caracruz? Se deu merda, foi tu que fez, velho. As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar e no fracasso do ato e quebraram a cara. E vão quebrar outra vez. Vão quebrar porque eu não votei pra ser presidente pra dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país. Mano, como é que tem gente que ainda cai nesse papinho desse lalau, velho? O cara voltou pra se vingar e quebrar o país. Bom, vamos aos supostos cretinos magoados com a fala do presidente. Vamos ver o que essa aqui falou. Vera e Carol. Igor, obrigada pelas suas informações. O presidente chamar de cretinos os jornalistas por causa de manchetes de jornal, por causa de comentários, por causa de análise, é inadmissível. Como assim? O que essa moça tá falando? Eu falo o que eu quiser, eu mando em você e eu vou cortar a verba dessa merda. Tem outra palavra pra isso, não dá pra passar pano pra isso. Não dá pra passar pano pra isso, mas pras outras milhares de coisas erradas, aí nós passamos. A gente viveu quatro anos de um presidente que atacava a imprensa e o Lula fez a campanha toda dele se arvorando a condição de paladino da liberdade de imprensa. Mentira, porque ele fez a campanha toda dele dizendo que ia regular a imprensa. Então, até na hora de se fazer de indignada, mente. Pra, diante de críticas, sair com um xingamento chulo dessa natureza. Então, devagar com a dor e principalmente porque o dado tá errado, né? O presidente começou a falar na entrevista ao UOL a que ele tá se referindo e às dez e meia da manhã o dólar foi às cinco e cinquenta e dois durante a entrevista. Eu vou trazer uma outra reportagem que vai mostrar o gráfico em tempo real. O presidente, e ele fechou às cinco e cinquenta e seis, portanto, depois da entrevista do presidente. Ele começou a subir durante a entrevista do presidente da república que insiste num tema que não ajuda em nada o seu governo. Ele tá falando há semanas sobre o mesmo assunto, em vez de falar sobre novos projetos que o seu governo vai lançar. Que projetos? Não tem projeto. Foi um governo que foi eleito sem projeto nenhum. Sabe, até na hora de se fazer de magoada, de criticar, eles não conseguem. Eles têm medo. Sobre quais perspectivas o seu governo vai apresentar ao país, sobre quais planos o seu governo tem pra se mostrar confiável perante os tomadores de decisão em geral e não só o mercado. Mas ele prefere ficar batendo nessa tecla, batendo na tecla do inimigo externo e agora resolveu trazer a imprensa como culpada pela alta do dólar. Não, 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 não. O dólar subiu durante a entrevista, subiu depois da entrevista e chamar jornalista de cretino é um filme que a gente viu há muito pouco tempo e do qual ninguém tem saudade e a democracia não tem saudade. Olha, eu vou dizer uma coisa muito séria. Vocês são cretinos, sim. Vocês passam pano pra tudo que esse velho safado faz. Vocês escondem a verdade dos brasileiros. Pela primeira vez eu vou concordar com o Lulu. Cretinos! Agora tivemos aqui mais supostos cretinos aí magoados. Presidente, o termo que ele usou foi... Ela vai mostrar o gráfico do horário que subiu o dólar. Para definir quem relaciona a fala dele na entrevista do UOL com a alta do dólar o termo foi cretinice, porque segundo o presidente o dólar tinha começado a subir, tinha 15 minutos antes de a entrevista se iniciar. Bem, eu queria que você, se fosse possível, trazer um gráfico do valor data pra gente mostrar que... Ela vai mostrar aqui nos horários. Deixa like no vídeo, compartilha aí de tamanho. Porque é importante ir aos fatos, né? O dia abriu realmente em ligeira alta em relação à véspera, que fechou em 5h45. O dia abriu em 5h46. A entrevista começou às 9h20. Às 9h20 o dólar estava em 5h47, está marcado aí nesse gráfico. E a escalada, de fato, aconteceu ao longo da entrevista. Às 10h30, quando a entrevista acabou, o dólar estava às 5h51 e permaneceu neste patamar até fechar. É, então parece que os cretinos estavam dizendo a verdade. Mas eu quero mais, aqui eu tô lutando, é pela briga, porque eu não apoio nenhum dos dois. O presidente Lula, aliás, falando ali aos empresários, classificou como cretinos. Nossa, como eles estão indignados, meu Deus! Não! O Bolsonaro voltou, ele dominou o corpo do Lulu. É o bolso que está dominando. Eventaristas que atribuíram a alta do dólar às declarações dadas por ele recentemente. Numa postagem do X também, no antigo Twitter, ele disse que o preço da moeda americana teria subido 15 minutos antes das suas falas. E ele mentiu. Normal, qual a novidade? Vocês só estão falando sobre isso porque ele e vós chamaram de cretinos. Porque se não o tivesse feito, vocês iam ignorar o fato dele ter mentindo mais uma vez. Numa entrevista ao UOL, o presidente disse que o problema não é cortar gastos, mas saber se é preciso cortar gastos ou aumentar a arrecadação. A moeda americana encerrou a quarta-feira negociada a R$ 5,51, o maior valor desde janeiro de 2022. Calma que não é não! Não! Trago novidades no final desse vídeo. Além de fatores externos, os operadores do mercado financeiro citaram as declarações do presidente Lula como motivo para o avanço do câmbio. É. E para dizer que foi a maior, não foi. Ele andou falando umas bosta aí, metendo o pau no Campos Neto, falando do Banco Central. E hoje nós tivemos a maior alta do dólar, é R$ 5,58. Tá? Vai estar aqui embaixo, R$ 5,58. Abriu R$ 5,51 e bateu R$ 5,58. E no momento agora estamos com R$ 5,50 e R$ 5,57. Está R$ 5,57. Então quanto mais ele fala, mais o dólar sobe. Às vezes eu acho que até me parece que supostamente, sei lá, o dólar lá quando estava a R$ 5,00, ele, sei lá, falou... Faz o seguinte, compra dólar pra caralho, compra um bilhão em dólar, pode comprar. Confia no pai, porra, pode comprar. Comprou? Agora se liga no que o pai vai fazer. Se liga aí que eu vou dizer a hora de vender. E aí ele sai falando, aí ele sai falando e o dólar sai subindo e muita gente vai lucrando. E o dólar vai subindo e muita gente vai lucrando. E o dólar vai subindo e muita gente vai lucrando. Os cretinos vão falando, mas eu não estou nem ligando. E é isso, parece que às vezes é isso que acontece, né? Porque é uma loucura, ele sabe que quando ele fala o que ele fala, o dólar sobe. E ele vai lá e continua falando todos os dias. Então parece que é isso, né? Comprou bastante dólar, minha galera, minha galera, falei, minha galera, compra dólar que nós vamos estourar no norte. E aí ele vai lá, vendeu? Vendeu? Não vende tudo, não. Não vende tudo, não. Vende só um pouquinho. Porque eu acho que amanhã eu vou inventar uma boa aí que nós vamos subir mais cinco centavinhos. Velho, vou te falar um bagulho para você. Cinco centavos, cinco centavos para quem tem milhão em dólar é dinheiro para caralho, velho, que os caras ganham. Então, meus amigos, eu não estou dizendo que isso acontece. Mas eu estou dizendo que, sei lá, né? Isso poderia um dia acontecer em algum lugar nesse mundo. Porque é estranho, é estranho demais. Mas tem mais um vídeo aqui, deixa eu ver. Temos um vídeo aqui com imagens de alguns cretinos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O dólar fechou o dia no valor mais alto desde janeiro de 2022. E essa subida, ela aconteceu imediatamente após falas do presidente Lula. Era de que o dólar subiu pela entrevista do... E os cretinos não percebê-lo, repete. Cretino não percebê-lo, repete. Cretino não percebê-lo, vai dar merda. Fazer o quê? Lula participou de um evento no Rio de Janeiro. Um discurso do presidente fez o dólar disparar. E o dólar tinha subido 15 minutos antes da entrevista. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda. Eu acredito. As falas do presidente Lula colocaram lenha no dólar. O dólar fechou valendo 5 reais e 14 centavos. Quem terminou antes? Ou seja, então, esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do povo. Eu sei, é muito ruim. Eu queria dar de tempo para você. Pode ter certeza. Quem tiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Tá aí. Então, você viu a imagem de alguns cretinos segundo o presidente. Mas e aí? O que tu acha? Acabou o Admel com a imprensa? Será que acabou o din-din? Porque o governo está sem dinheiro. E você sabe. Sim, a imprensa é esquerdista. Mas nós só vamos apoiar e esconder as merdas que você faz se você nos pagar. Se não pagar... Mas tem alguns ali que, mesmo sem receber, faz com o maior gosto, né? Algumas mulheres petistas aí. Mas me diz aí o que você achou disso tudo. Comenta aqui embaixo. Deixa o like nesse vídeo. Compartilhe suas redes sociais. Verifique a sua inscrição no canal. O YouTube está desinscrevendo as pessoas. Infelizmente, se inscreva novamente. E você que não é inscrito, se inscreva agora. Por enquanto é isso. E a gente se vê. Seu cretino. Fui. Conectado.